Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um outro suplemento muito legal que é o Luminat da Nalfoods, que é a N-acetilcisteína. Ela é muito importante porque é precursora da Glutationa, que nós já falamos aqui que é o antioxidante mãe do nosso corpo, que é responsável pela parte de desintoxicação, reforça do nosso sistema imunológico, beneficia o metabolismo e é importantíssimo para o metabolismo das proteínas, que são muito importantes também, principalmente para os tecidos e construção muscular. Também como ajuda nessa parte de desintoxicação do corpo, apoio do metabolismo, ele é extremamente importante para você tratar ansiedade e casos de muita irritabilidade e como ajuda nessa parte da desintoxicação, ajuda a emagrecer e também aumentar a massa magra. O NAC, ele é utilizado como tratamento coadjuvante de tudo que você possa imaginar de tratamento que você pode fazer. Ajuda na suplementação para o fígado, ajuda você a fazer emagrecimento, a ganhar massa muscular, ele promove uma função celular saudável. Então, tudo relacionado ao seu corpo, ele vai ajudar como se você aumentar e melhorar essa produção, por ele ser o precursor da Glutationa, como nós falamos, que é o maior antioxidante do nosso corpo, ele vai ajudar em praticamente tudo, desde função cerebral, fertilidade, manter a aparência da pele jovem, tudo com relação ao seu corpo, ele vai dar um um improve, uma melhora. Ele ajuda no teu sistema imunológico mais saudável e significa que ele combate os vírus e as bactérias. Quando eu utilizei muito ele, foi quando eu tive que tomar Rokutan, dois anos atrás, e eu tomava o NAC junto com o Rokutan para dar um suporte para o meu fígado, para que ele não fosse tão sobrecarregado. Isso com acompanhamento médico. Vamos falar dos top 7 benefícios da NCD Susterina. Tem propriedades antioxidantes, ajuda a desintoxicar o corpo, aumenta a fertilidade, ajuda a manter a glicemia, ajuda na saúde digestiva, ajuda na sua saúde pulmonar e ajuda na saúde mental. Então, como nós vimos, ela atua em todos os sistemas do nosso corpo, sendo um suplemento essencial para todas as pessoas de todas as idades. Se você quiser fazer a suplementação da forma correta e mais individualizada, eu te recomendo procurar o médico, o nutricionista, que ele vai fazer uma orientação melhor para você. Mas, se você quiser tomar por conta própria, com responsabilidade sempre, você pode tomar um tablet, uma a três vezes diariamente. Essa é a forma sugerida pela Nalfoods, tomar uma cápsula três vezes ao dia. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like para mim, de ativar o sininho para receber as notificações, deixar um comentário e até a próxima noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho